Este é que aqui quem rima a sério sabe, não dá uma deferência em gangue Nunca fica à espera e bate, sempre que cuspira é sangue Se na roda queres embate, caguei se o teu egg é grande Mano a mano, mata, mata, mata ou sem que a mão levante Diz ao teu tropa que se arrume O lugar dele é trás, vem vindo ao meu boiler room O teu tropa que se arrume Diz ao teu tropa que se arrume Diz ao teu tropa que se arrume O lugar dele é trás, vem vindo ao meu boiler room O teu tropa que se arrume Diz ao teu tropa que se arrume O que é 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 Foda-se tu cheiras a Moves, Moves, Joker O dever do palhaço é ver o circo a pegar fogo Não é nem o fogo, a pegar fogo Tu não percebes que eu cato a puta Depois a minha mente vira bazuca Meti-te lá dentro do resto e fica-te a puta Tu não percebes que isso é mesmo assim Só para nem sei o que dizer Eu sou palhaço assassino Tu és um menino, então eu só vou-te foder O caralho que eu nunca me atrapalho Agora na batalha tu ficas com uma água Não metes fogo, estás no underground E no underground já meteste água Então tu vais ver aqui Que tu à minha vez, tu és um degredo A tua força não aumenta Porque quando o palhaço eu nunca tenho medo Então tu vais ver assim Que aqui tu não és parceiro Quando eu estou na corrida Estou sempre a aprender o meu testa Porque eu vou sempre em primeiro É um momento para ti no underground Claro que tu vais para o fundo Tom and Musk, o meu flow Está a ir para bater flow de outro mundo